Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou falar sobre neurofisiologia cérebro-vascular. O sistema nervoso central é dividido em encéfalo e medula. O encéfalo recebe seu suprimento sanguíneo através do chamado polígono de Willis, que é formado por anastomoses oriundas primeiramente das artérias carótidas e das artérias vertebrais, que se projetam cranialmente para formar esse polígono. As artérias carótidas se unem através da artéria comunicante anterior e as artérias vertebrais produzem as artérias cerebrais posteriores. As artérias cerebrais posteriores se unem às artérias carótidas através das comunicantes posteriores e esse conjunto forma, assim, um modelo de circulação colateral que une, na maioria dos indivíduos, a circulação anterior com a posterior e a circulação do hemisfério direito com o hemisfério esquerdo, fazendo com que haja uma proteção maior devido à possibilidade de restituição ou de manutenção da circulação ao tecido nobre cerebral, devido a essa chantagem anatômica, fisiológica que existe ali então. O polígono de Willis gera as artérias cerebrais anteriores, as artérias médias e as artérias cerebrais posteriores. Essas são três duplas de artérias que vão se projetar para a nutrição e o provimento de oxigênio e substratos energéticos, as repartições do encéfalo assim divididas. Ocorre, porém, que esse polígono de Willis só é completo em 40 a 50% da população. Assim, muitas vezes, os indivíduos podem ter, como veremos adiante, a falta de comunicação entre um lado e outro ou entre a parte anterior e a parte posterior da circulação que se destina à irrigação do encéfalo. Este é um modelo tradicionalmente apresentado, onde pode ser vista a junção entre as duas artérias vertebrais, produzindo a artéria basilar. As artérias vertebrais ainda projetam duas extensões, dois ramos que se unem para formar também a artéria espinhal anterior, que vai descender acompanhando a fissura anterior da medula. Em relação ao encéfalo, a artéria basilar então se projeta cranialmente, dividindo-se na base do crânio, bifurcando-se, formando as artérias cerebrais posteriores que vão projetar também as artérias comunicantes posteriores que vão se unir às artérias carótidas internas que vão projetar também para a parte anterior do encéfalo, na base do encéfalo, as duas artérias cerebrais anteriores que vão se unir através da artéria comunicante anterior. Além disso, esses ramos originam três pares, como vimos, de artérias importantes, que são as artérias cerebrais anteriores, as médias e as posteriores. As artérias cerebrais anteriores são responsáveis pela irrigação da parte medial inferior e superior do lobo frontal, as artérias cerebrais medias são responsáveis pela irrigação da superfície externa do lobo parietal e temporal, sendo importantíssimas na manutenção da vitalidade de setores importantes na região somatossensorial e motora, assim como na região da fala, e as artérias cerebrais posteriores vão irrigar, principalmente parte do cerebelo, parte do lobo occipital e parte do lobo temporal. Se é, nós estamos usando umas com as outras e mantendo, assim, uma vitalidade do tecido cerebral. Como foi dito, apenas 40% a 50% dos indivíduos apresentam o polígono de Willis completo. É apresentado nesse diapositivo, as diversas possibilidades de inadequação ou de produção incompleta do polígono, devido à porcentagem relacionada a esses desvios anatômicos, essas alterações, muitas vezes induzidas geneticamente. Então, podemos ter, por exemplo, a falta da artéria comunicante anterior ou a falta de uma das artérias cerebrais anteriores ou a falta da comunicação posterior, da complementação da artéria cerebral posterior e assim sucessivamente. A grande desvantagem da apresentação desse tipo de alteração anatômica é que, muitas vezes, se houver uma disfunção circulatória num dos segmentos que não apresenta a possibilidade da circulação colateral, essa região fica, então, mais vulnerável a possibilidades de isquemia por trombose, embolia ou outro acidente vascular qualquer. Nesse diapositivo é possível perceber a zona preferencial de irrigação de cada uma das artérias envolvidas no polígono de Willis. A região medial do lobo frontal, assim como parte da região superior do lobo frontal, sendo irrigada pela artéria coronária cerebral anterior, assim como também o lobo caudato, que faz parte do sistema extrapiramidal. A região de lobo temporal e lobo parietal, assim como o globo pálido e o globo pálido e o putame, que são partes também integrantes do sistema extrapiramidal, podendo ser comprometido nos pacientes que apresentem eventualmente o comprometimento da artéria meningia média. Então, a artéria meningia média é responsável pela irrigação do lobo temporal e do lobo parietal, assim como, profundamente, também do putame e globo pálidos, que são partes integrantes do sistema extrapiramidal. A região parte posterior também do lobo occipital, também irrigada por ela, pode ser prejudicada. E a região envolvida na irrigação pela artéria cerebral posterior, que é principalmente o lobo occipital, e o tálamo, que podem apresentar disfunção em pacientes que apresentem comprometimento da artéria cerebral posterior. Portanto, a perda de visão e a possibilidade de alterações relacionadas à motricidade, ao equilíbrio e à sensibilidade, ou à interpretação de sinais envolvidos pela administração do tálamo, nesse sentido, podem sofrer alterações no comprometimento da artéria cerebral posterior. E ainda, as ramificações, principalmente da artéria basilar, mas também do polígono de Willis, originando as artérias que vão irrigar também o cerebelo, que são as artérias cerebelar superior, a artéria cerebelar inferior e a inferior anterior, que podem apresentar no paciente com comprometimento dessas artérias, a disfunção cerebelar, que é principalmente envolvida com postura, controle de movimentação fino e controle de marcha, como vai ser visto mais à frente. A figura da esquerda, nesse diapositivo, mostra, de novo, a irrigação arterial do cerebelo, mostrando a artéria cerebelar superior, oriunda da artéria basilar, justamente próxima ao polígono de Willis, e as outras duas artérias, a anterior e a inferior posterior, oriundas da artéria basilar. E à direita, a ilustração, demonstrando a irrigação, o retorno venoso do encéfalo através dos diversos seios, seios sagital superior, seios sagital inferior. O seio sagital inferior se unindo através do seio reto com o seio sagital superior para formar a confluência dos seios, que vai, em última análise, dar origem ao seio transverso, ao seio sigmoide, que vai drenar para a veia jugular interna. É importante saber que a drenagem venosa costuma ser bastante assimétrica, sendo que 65% dos indivíduos apresentam maior drenagem pela veia jugular interna direita. Isso é importante na decisão de qual lado a ser monitorizado no paciente que se deseja fazer, por exemplo, a monitorização contínua de saturação venosa central na veia jugular direita, que apresenta, assim, o maior fluxo e, provavelmente, vai apresentar uma maior confiabilidade no seu resultado. As artérias, após deixarem o polígono de Willis, vão se dirigir gradativamente ao interior do parênquima, se bifurcando e se transformando em artérias de menor calibre, até originarem as arteríolas e, antes de penetrarem no parênquima, se unem aos vasos leptomeningeos. Lembrando que os vasos leptomeningeos são aqueles que são cobertos pela pia mater e pela aracnoide, que são as leptomeninges, diferente da dura mater, que é a pacmeninge. E, assim, elas vão penetrando no parênquima cerebral. E, à medida que fazem isso, elas vão sendo envoltas por pseudóptos dos astrócitos, que formam a junção entre a estrutura arterial e os astrócitos, a chamada barreira hematoencefálica. Lembrando que a junção entre as células endoteliais dos vasos cerebrais são extremamente estreitas, unidas, dificultando a passagem por difusão de substâncias de peso molecular maior, as polares e as pouco liposolúveis. E outra coisa importante é a formação de um espaço entre os astrócitos e a membrana basal dos vasos sanguíneos, que vai ser chamado de espaço de Virchow, por onde vai ser drenado o líquido céfalo-hackidiano, que vai seguir seu rumo para se unir mais na frente com o líquido céfalo-hackidiano produzido pelas outras estruturas que são a partir dos ventrículos laterais, o terceiro ventrículo e o quarto ventrículo, através dos plexos coróides. Então, essa passagem do líquor pelo espaço de Virchow é feita através do bombeamento do líquido drenado do tecido cerebral, através do exercício da pressão hidrostática, que faz com que essa estrutura funcione como se fosse um vaso linfático, por isso é chamado de sistema glinfático. E esse líquor que passa por ali serve tanto para receber subprodutos do metabolismo cerebral e também para retornar substratos energéticos do líquor através de aquaporos existentes no astrócito para que passem para o tecido neuronal cerebral. E o fornecimento de sangue arterial para o cerebilo através das artérias cerebilares superior, anterior inferior e pós-cero inferior, como foi dito no diapositivo anterior, que se originam da artéria basilar. A circulação venosa a partir da intimidade do parênquima, então sendo drenado desde as regiões abaixo da pia mater e vai sendo feita a coleta da drenagem venosa até o seio sagital ou superior ou inferior ao verde galeno, e que vão se juntar na confluência dos seios, como é visto na figura desse diapositivo. Dali a confluência dos seios origina o seio transverso que vai drenar no seio sigmoide, que vai drenar diretamente na via jugular interna de cada lado. E a drenagem do sangue venoso cerebelar através da via cerebelar inferior que drena no seio occipital. Assim temos a circulação posterior e a anterior. A circulação anterior construída a partir das carótidas internas que vão adentrar a base do encéfalo e originar as artérias cerebrais anteriores que se unem através da comunicante anterior. Originam também as artérias cerebrais médias de cada lado e as artérias cerebrais comunicantes posteriores que vão se unir às artérias cerebrais que são originadas da artéria basilar na sua bifurcação na parte mais cranial. E a artéria basilar, como foi dito também, é originada da junção das duas artérias vertebrais. Apesar do encéfalo pesar apenas cerca de 2% do peso corporal total, cerca de 1300 a 1400 gramas, ele recebe cerca de 15 a 20% do débito cardíaco. Isso se deve a um metabolismo bastante elevado, um consumo de oxigênio extremamente alto devido à atividade enzimática intensa promovida por tanto atividades para manutenção, para homeostasia das células, como para a atividade funcional que gera potencial de ação e gera formas de transmitir esse potencial de ação. O encéfalo consome cerca de 50 ml de oxigênio por minuto, isso representa 20% do consumo total do corpo. Cerca de 25% disso é consumido pela substância branca, que é a região onde estão as acções, dendritos e outras estruturas. Enquanto 75% disso, ou mais, cerca de 75% ou 80%, é consumido pela substância cinzenta, que é onde tem a maior atividade enzimática, é onde se encontra o corpo celular. Em relação ao tipo de consumo na célula, existe o consumo de oxigênio para atividades funcionais. O consumo funcional da célula representa 60% do consumo total de oxigênio. Isso é destinado a atividades para manutenção de gradiente iônico, síntese, transporte e recapitação do neurotransmissor. Atividade essa que pode ser percebida pelo eletroencefalograma e pode ser reduzida ou aumentada, segundo alguns fatores como vai ser visto. Por exemplo, a anestesia pode reduzir esse consumo funcional, reduzindo a geração de potencial de ação nessa parte do consumo funcional. E 40% do consumo é para satisfazer a necessidade basal, a manutenção da homeostasia da célula, a síntese de componentes celulares. Essa parte do consumo, esses 40% do consumo total que representa o consumo basal, ele não consegue ser atingido pela utilização de agentes anestésicos. Ele normalmente é mais resistente a essa atividade e a única forma de se interferir, se reduzir esse consumo basal é com a utilização de hipotermia. É importante lembrar que a geração da energia para essas atividades enzimáticas todas é feita através da metabolização principalmente de glicose com a utilização de oxigênio, gerando a forma de estoque de energia para utilização nessas atividades que é o trifosfato de adenosina. E sem oxigênio, em condições de hipóxia, essa célula vai metabolizar essa glicose, gerando ácido lático e gerando muito pouca quantidade de ATP, sendo insuficiente para a manutenção das funções vitais dessas células. Para satisfazer a necessidade metabólica tão intensa, o organismo evoluiu com algumas formas de controle do fluxo sanguíneo cerebral de forma a se preservar em algumas situações de desvantagem hemodinâmica para tentar-se a manutenção de um fluxo sanguíneo que seja compatível com a necessidade metabólica então. E as três principais formas de controle desse fluxo sanguíneo cerebral são a regulação química, a miogênica e a neurogênica, como vamos ver em seguida. Entre os principais fatores químicos que controlam o fluxo sanguíneo cerebral, encontra-se o CO2. É sabido que pacientes que apresentam a circulação cerebral saudável, eles apresentam uma faixa de pressão arterial em torno de 60, 70 mmHg de pressão arterial média até cerca de 150 mmHg, em que há um mecanismo de autorregulação que faz com que, se por acaso houver aumento nessa faixa da pressão, os vasos sanguíneos arteriais cerebrais se contraem na tentativa de manter um fluxo sanguíneo estável, manter o fluxo sanguíneo cerebral. E se ocorrer diminuição da pressão arterial média em direção a esse valor mínimo de cerca de 60, 70 mmHg, os vasos sanguíneos então se dilatam para também tentar manter o fluxo sanguíneo cerebral. Valores acima desse máximo ou abaixo desse mínimo vão levar a circulação cerebral a caminhar na direção do aumento ou diminuição da pressão arterial média. pacientes que apresentam então a pressão arterial média acima de 150 mmHg eles vão começar a ter aumento do fluxo sanguíneo cerebral na medida direta do aumento da pressão arterial média. Assim como aqueles que apresentam redução da pressão arterial média abaixo de 60 mmHg vão começar a apresentar falência nessa autorregulação e a queda do fluxo sanguíneo cerebral vai ser diretamente proporcional à queda do valor da pressão arterial média. A isso se denominou autorregulação, é um mecanismo que sofre interferência de vários fatores, o principal deles é considerado o fator miogênico, o fator reflexo de aumento ou diminuição da constrição de acordo com a pressão arterial. Isso vai ser comentado novamente mais para frente. Em pacientes que têm a pressão arterial estável, a pressão parcial de CO2 tem a capacidade de interferir também nesse fluxo sanguíneo cerebral. A pressão parcial de CO2 quando aumentada, a chamada hipercapnia, provoca vasodilatação cerebral por vários mecanismos não todos bem elucidados. Portanto, há um aumento do fluxo sanguíneo cerebral na hipercapnia. E quando há hiperventilação, o paciente diminui a pressão parcial de CO2 arterial, ocorre efeito contrário a vasoconstrição. Então, dentro de determinados limites de normalidade entre cerca de 35 ou 45 mmHg, essa pressão parcial de CO2 não vai alterar significativamente o fluxo sanguíneo cerebral. Porém, valores acima de 45 mmHg vão gradativamente provocar vasodilatação e valores abaixo de 35 mmHg vão provocar vasoconstrição. Portanto, pacientes que apresentam hipertensão intracraniana, que são hipoventilados, que retêm o CO2, eles vão aumentar o fluxo sanguíneo cerebral e podem, eventualmente, comprometer mais ainda o estado do paciente que já se apresenta com a hipertensão intracraniana. A diminuição da complacência cerebral vai fazer com que haja piora na hipertensão intracraniana no paciente com hipercapnia e, no paciente com hipocapnia, a redução do fluxo sanguíneo cerebral. Esse fato da vasoconstrição ser provocada pela hipocapnia foi causa, no passado, de se tentar hiperventilar o paciente com hipertensão intracraniana na tentativa de se reduzir essa pressão por diminuição do fluxo sanguíneo cerebral. Porém, isso se mostrou bastante deletério, levando a aumento da área de isquemia e piora progressiva do tamanho da lesão apresentada pelo paciente. Portanto, em pacientes com hipertensão intracraniana, deve-se evitar tanto a hipercapnia quanto a hipocapnia e manter o paciente na faixa inferior da normalidade é o que se aconselha atualmente. A regulação química também é realizada através da taxa metabólica cerebral. Através do chamado acoplamento metabólico, que é a capacidade de aumentar ou diminuir o fluxo sanguíneo cerebral na razão direta da taxa metabólica cerebral, ou seja, aumentando-se a taxa metabólica induz-se aumento do fluxo sanguíneo e a redução da taxa metabólica cerebral diminuindo o fluxo sanguíneo cerebral. Esse acoplamento metabólico se dá através da liberação de subprodutos do metabolismo, como por exemplo, cálcio, lactato, hidrogênio, potássio, adenosina, óxido nítrico. Tudo isso, na maioria das vezes, devido à modulação dos astrócitos e com a interveniência do glutamato, que é um neurotransmissor excitatório, que induz a ativação da óxido nítrico sintetase, aumentando a produção de óxido nítrico, que é um vaso dilatador, e também ativando a fosfolipase A2, que vai metabolizar o ácido aracidônico, a próstata glandina, causando também vaso dilatação. O estado funcional também é importante na atividade ou no aumento da taxa metabólica cerebral. Pacientes em estado de vigília, com aumento de temperatura ou estados epileptogênicos, convulsões, tem aumento da taxa metabólica e, consequentemente, devido ao acoplamento metabólico, aumento do fluxo sanguíneo cerebral. Por outro lado, queda da temperatura, pacientes submetidos à hipotermia ou à utilização de agentes anestésicos ou coma, podem reduzir a taxa metabólica e, consequentemente, o fluxo sanguíneo cerebral. A temperatura também é um fator importante na modulação do fluxo sanguíneo cerebral. Alterações de 1 grau Celsius, para cima ou para baixo, podem alterar o fluxo sanguíneo cerebral entre 6% a 7%, aumentando a temperatura, aumenta a taxa metabólica e aumenta o fluxo sanguíneo cerebral e a hipotermia causa o efeito contrário. A hipotermia é o único fator capaz de alterar tanto o consumo metabólico funcional quanto aquele basal responsável pela homeostase da célula. A utilização de hipotermia a níveis de 18 a 20 graus Celsius pode causar supressão eletroencefalográfica e redução do fluxo sanguíneo cerebral de até 10%. Pacientes submetidos à hipertermia, por outro lado, aumentam a taxa metabólica cerebral e, assim, o fluxo sanguíneo cerebral. Porém, pacientes submetidos a altas temperaturas, acima de 42 graus Celsius, podem apresentar redução da taxa metabólica devido à denaturação proteica que vai impedir a atividade enzimática e gerar lesão neuronal. Novamente, aqui a abordagem comparando a redução da taxa metabólica cerebral pela hipotermia e pelo barbitúrico. No gráfico à esquerda, a redução tanto do componente funcional quanto do componente basal de consumo metabólico na utilização da hipotermia. À medida que a temperatura cai, reduz-se tanto a taxa metabólica relacionada à parte funcional quanto à parte basal. Isso é demonstrado na redução importante da ativação de potenciais de ação demonstrado pelo eletroencefalograma na parte funcional e na redução do consumo metabólico de oxigênio de maneira bastante expressiva. Em relação ao gráfico da direita, no diapositivo, é possível a utilização do barbitúrico como redutor do consumo cerebral de oxigênio, porém sem avançar sobre o componente basal desse consumo. O controle químico do fluxo sanguíneo cerebral também pode ser realizado através da utilização de agentes anestésicos. É sabido que, em geral, os anestésicos venosos induzem a diminuição da taxa metabólica cerebral e, como mantém o acoplamento metabólico, reduzem também o fluxo sanguíneo cerebral. Esse efeito encontra uma exceção na ketamina, que pode ser utilizada em dose elevada e de forma isolada, ele pode aumentar a taxa metabólica cerebral e aumenta de forma mais importante o fluxo sanguíneo cerebral. Quando a ketamina é utilizada em associação com propofol em infusão ou benzodiazepínicos na forma de sedação, esse efeito de aumento do fluxo sanguíneo cerebral da ketamina pode ser inibido pela utilização desses agentes sedativos. Portanto, a ketamina é uma exceção em relação aos outros anestésicos de uso venoso, porém ela tem uma forma de ser utilizada que pode ter esse efeito deletério diminuído ou até revertido pela utilização, principalmente, do propofol. Em relação aos agentes inalatórios, eles também diminuem a taxa metabólica cerebral como os agentes venosos, com exceção do óxido nitroso, mas eles têm um efeito vasodilatador direto que pode causar o aumento do fluxo sanguíneo cerebral. Portanto, agentes inalatórios como o seloflurano, o isoflurano, o desflurano, eles diminuem a taxa metabólica cerebral. Porém, se utilizados em doses acima de uma KAM, eles têm um efeito vasodilatador que vai interromper o acoplamento metabólico e aumentar o fluxo sanguíneo cerebral. Os agentes anestésicos também podem causar aumento da taxa metabólica cerebral através de ações indiretas como, por exemplo, causando convulsões. O enflurano é um agente inalatório que, se utilizado em altas doses e associado à hipocapnia, pode induzir convulsões. O isoflurano, apesar de não ter sido relacionado a estados convulsivos, ele pode apresentar alterações eletroencefalográficas. O seloflurano foi associado em dois relatos isolados com a apresentação de convulsões em indução anestésica com doses elevadas. A ketamina, ela também já foi relacionada em casos isolados à apresentação de convulsão, porém, é bastante controverso. Inclusive, já foi utilizado até como controlador de pacientes apresentando convulsão. O etomedato, ele pode apresentar mioclonia, que não está relacionado ao estado convulsivo. Em geral, ele só induz a alteração eletroencefalográfica em pacientes que são epiléticos. O fentanil em doses elevadas, assim como o alfentanil em doses elevadas, podem, já foram relacionados a estados convulsivos. O fentanil em doses de 26 micrograma por quilo e o fentanil em doses de 50 micrograma por quilo. A pCO2, como já foi mencionado, pode também alterar, modular o fluxo sanguíneo cerebral. Aumentos de pressão parcial de CO2 de 1 mmHg pode levar em 1 a 2 ml para cada 100 mg por minuto o fluxo sanguíneo cerebral. Essas alterações apresentadas pela alteração da pCO2 são em níveis entre 20 e 80 mmHg. Aumentando-se a pCO2, aumenta-se a taxa, não a taxa metabólica, aumenta-se o fluxo sanguíneo cerebral. E reduzindo a pCO2, reduz-se o fluxo sanguíneo cerebral. Esse é um efeito que esmaece em cerca de 6 a 18 horas. Há uma eliminação do bicarbonato ou do ácido carbônico pelo sistema nervoso central, fazendo com que o resultado de alteração do fluxo sanguíneo cerebral diminua ao longo do tempo, mesmo permanecendo com aquela alteração da pCO2. Pacientes que apresentam alteração da pCO2 por muito tempo, que são tratados de maneira rápida, podem gerar efeito contrário no fluxo sanguíneo cerebral, por alteração contrária no pH do líquido céfalo-hackidiano. Portanto, pacientes que apresentam acidose durante muito tempo, acidose respiratória de 6 a 18 horas, que apresentaram a acidose também no líquor, eles, ao longo do tempo, a acidose licórica vai se reduzindo e o fluxo sanguíneo cerebral vai sendo corrigido automaticamente ao longo do tempo. Se, após esse tempo todo, essa acidose respiratória for corrigida de maneira abrupta, através de hiperventilação, isso pode gerar alcalose no líquido céfalo-hackidiano, prejudicando em muito o fluxo sanguíneo cerebral. E o efeito contrário também acontece. O paciente com alcalose muito prolongada, que tem o volume minuto corrigido de maneira rápida, porém, depois de muito tempo de alcalose respiratória, pode induzir a acidose no líquido céfalo-hackidiano, aumentando muito o fluxo sanguíneo cerebral. É importante também lembrar ou se ter conhecimento de que as alterações ventilatórias, elas têm efeitos mais exclusivos nos extremos. Pacientes que são submetidos à hiperventilação vão ter uma resposta muito mais importante se estiverem com a PCO2 muito elevada, porque vai corrigir a PCO2 e aquela vasodilatação vai reduzir ao longo do tempo com a hiperventilação. Porém, essa mesma hiperventilação, se for utilizada em pacientes com a PCO2 abaixo de 20, que já tem a vasoconstrição instalada, a vasoconstrição adicional pela hiperventilação vai ser de uma resposta menos intensa. Portanto, a hiperventilação afeta mais aquelas pressões parciais elevadas do que as pressões parciais reduzidas. Alterações respiratórias também afetam rapidamente o pH extracelular do sistema nervoso central, porém alterações metabólicas não. Isso acontece porque o CO2 passa rápido pela barreira metoencefálica, mas o íon hidrogênio não. Portanto, as alterações metabólicas interferem menos com o fluxo sanguíneo cerebral. Alterações da PO2 também podem causar alteração no fluxo sanguíneo cerebral. Alterações para mais não costumam causar problema. A hipóxia sim. Pressão parcial arterial de oxigênio abaixo de 60 mmHg pode induzir vasodilatação, provavelmente por aumento de resíduos metabólicos, aumento da produção de óxido nítrico. E quando a hipóxia se associa à hipercarbia em pacientes que, por exemplo, não estão ventilando adequadamente, o efeito é cinético. A hipercarbia associada à hipóxia provoca uma reação vasodilatadora cerebral muito mais intensa. Nesse diapositivo, o gráfico da esquerda mostra o efeito da hipercapnia e da hipocapnia sobre a curva de autorregulação do fluxo sanguíneo cerebral. O paciente com hipercapnia apresenta aumento do fluxo sanguíneo cerebral e o paciente com hipocapnia apresenta redução do fluxo sanguíneo cerebral. Para valores iguais de pressão arterial média, então você vai ter diferentes valores de fluxo sanguíneo cerebral de acordo com o estado da pressão parcial arterial de CO2. E no gráfico da direita, há a observação de como o efeito da hiperventilação sobre o fluxo sanguíneo cerebral tem vida curta. No início da hiperventilação ocorre aumento do pH do líquido céfalo raquidiano que induz a diminuição do fluxo sanguíneo cerebral. Mantendo-se essa hiperventilação durante mais de 8 horas, esse efeito vai sendo reduzido. O líquido céfalo raquidiano começa a ter o seu pH retornando ao normal devido à eliminação do bicarbonato do sistema nervoso central. Com essa redução, de novo, aos níveis anteriores do pH do líquido céfalo raquidiano, o fluxo sanguíneo cerebral também vai retornando ao normal ao longo do tempo. Esse diapositivo demonstra a maneira pela qual a hipóxia ou a isquemia pode levar à ativação neuronal com aumento da produção de substratos que levam à vagilatação e aumento do fluxo sanguíneo cerebral. A hipóxia leva à produção de potencial de ação que chega à extremidade axonal, levando à abertura de canais de cálcio voltagem independente, permitindo assim a entrada de cálcio no interior das células, que vai fazer com que haja aproximação de vesículas pré-sinápticas que se acoplam à membrana pré-sináptica e extruem o seu conteúdo na fenda sináptica. Isso faz com que haja liberação de glutamato, que é um neurotransmissor excitatório. Esse glutamato vai agir tanto no astrócito quanto no neurônio. No astrócito ele vai induzir a ativação da fosfolipase A2 e fazer com que essa enzima metabolize o ácido aracidônico, levando à produção tanto de próstata glandinas como tromboxane e o balanço entre esses agentes vasoconstritores e vasodilatadores vai ser determinante na atuação moduladora na vasodilatação. Também vai haver produção de aumento da glicólise com aumento da produção de lactato, que é um agente também que vai interferir na vasomotricidade local. No neurônio, o glutamato vai ativar os receptores NMDA que vão permitir a entrada de cálcio no interior dessas células neuronais, fazendo com que haja ativação do óxido nítrico, glicólise e a ativação de abertura de canais de potássio. Então vai ter perda neuronal de potássio, óxido nítrico, lactato e adenosina, levando a vasodilatação e aumento do fluxo sanguíneo cerebral. Os dois gráficos à esquerda mostram a relação entre o oxigênio arterial e o fluxo sanguíneo cerebral. O primeiro deles mostra a relação com a pressão parcial de oxigênio. Como o paciente tem a taxa de fluxo sanguíneo cerebral reduzida à medida que a pressão parcial de oxigênio vai sendo elevada até cerca de 60 mmHg. A partir dali, o aumento do fluxo sanguíneo cerebral é inexpressivo. Ou seja, a consequência aqui é apenas a redução da PO2 abaixo de 60 mmHg, que vai causar uma vasodilatação importante e aumento do fluxo sanguíneo cerebral. Isso é bastante importante nos pacientes com diminuição da complacência craniana, complacência cerebral. E em relação à saturação de oxigênio, pacientes que apresentam elevação da saturação acima de 70% vão apresentando queda gradativa do fluxo sanguíneo cerebral. Portanto, pacientes com saturação de 100% vão apresentar um fluxo sanguíneo cerebral normal. À medida que essa saturação vai caindo, o fluxo sanguíneo cerebral se comporta como a pressão parcial de oxigênio abaixo de 60 mmHg. E à direita, a demonstração de como a hipoxemia pode causar aumento do fluxo sanguíneo cerebral de maneira mais importante que a hemodiluição. O paciente que é induzido à hemodiluição, ele tem aumento do fluxo sanguíneo cerebral menos importante do que aquele paciente que tem a hipoxemia propriamente dita. E em relação à taxa de extração de oxigênio pelo cérebro, então, esse paciente que apresentou maior elevação do fluxo sanguíneo cerebral, ele vai ter uma taxa de extração de oxigênio pelo cérebro mais mantida à medida que cai o conteúdo de oxigênio. em relação ao paciente que tem hemodiluição, essa taxa de extração vai caindo gradativamente. Portanto, é importante a decisão nesse paciente entre o cuidado de se manter o paciente com a taxa de hemodiluição, de maneira a não agravar uma hipóxia celular devido à hemodiluição e a diminuição da concentração de oxigênio a ser carreado pelas hemácias reduzidas naquele sangue diluído. Então, é importante se evitar no paciente com hipotensão a hemodiluição. Tem que ser mantida uma diluição discreta para melhorar a reologia do sangue, melhorar o fluxo em microcirculação, mas sem permitir que haja hemodiluição excessiva, que vai fazer com que haja uma diminuição da taxa de extração de oxigênio pelo tecido cerebral. A autorregulação é mantida em pacientes que apresentam pressão arterial média entre 70 a 150 mmHg. O principal mecanismo aceito para essa manutenção da autorregulação é a regulação miogênica, a contração reflexa que o indivíduo apresenta nas suas artérias cerebrais toda vez que aumenta a pressão arterial ou a redução da contração dessa musculatura lisa com vasodilatação toda vez que há a queda da pressão arterial média. Portanto, entre valores de 70 a 150 mmHg, essa alteração contrátil reflexa da musculatura lisa vascular cerebral mantém o seu fluxo sanguíneo praticamente permanente. Esses limites, porém, podem sofrer influência de pressão arterial elevada cronicamente, pacientes hipertensos podem apresentar desvio desses valores de autorregulação para a direita, assim como outros processos como isquemia cerebral, hemorragia subaracnoide, trauma cerebral e os anestésicos voláteis podem interferir com esses limites de pressão arterial média que mantém a autorregulação. Pressão arterial média abaixo de 70 mmHg em pacientes sem comorbidade vão apresentar queda gradativa do fluxo sanguíneo cerebral à medida que a pressão arterial média se reduz. E acima de 150 mmHg de pressão arterial média essa autorregulação também se perde e o fluxo sanguíneo cerebral vai aumentar progressivamente à medida que aumenta a pressão arterial. A pressão de perfusão cerebral é a diferença entre a pressão arterial média e a pressão intracraniana. Considerando-se os valores inferiores da faixa de autorregulação como 70 mmHg e a pressão intracraniana normal entre 10 e 15 mmHg, então a pressão de perfusão cerebral habitual no paciente estável é no mínimo de 55 a 60 mmHg. Essa é a pressão de perfusão que se deseja nos pacientes eventualmente considerados pacientes normais que sejam suscetíveis à alteração da complacência cerebral. A autorregulação é uma resposta que não é imediata. O tempo de resposta é em torno de 1 a 2 minutos, de modo que alterações rápidas na pressão arterial média não são corrigidas de imediato. O gráfico nesse diapositivo representa a alteração do calibre vascular, a vasoconstrição que acontece ou a vasogelatação de acordo com o ponto da faixa de autorregulação que o indivíduo apresenta. A figura à esquerda mostra um gráfico que representa a curva de autorregulação representada na faixa azul, na linha azul, que representa a pressão arterial média e mostra o platô, a faixa horizontal, que significa o trecho em que há manutenção do fluxo sanguíneo cerebral em uma faixa de variação de pressão arterial média. Existe também a representação da influência da pressão arterial de oxigênio, que, como foi comentado anteriormente, só afeta o fluxo sanguíneo cerebral a partir da queda de seu valor abaixo de 60 mmHg, quando começa a induzir vasogelatação e aumento do fluxo sanguíneo cerebral. A linha sinusoidal lilás representa a influência da pressão parcial de CO2, fazendo com que haja desvio dessa curva de autorregulação, aumentando a vasodilatação à medida que aumenta a pressão parcial de CO2, que também, como a hipóxia, provoca vasodilatação. A direita mostra-se um gráfico com a linha de autorregulação normal, tradicional, clássica, e uma linha reta mostrando a deficiência nos mecanismos de autorregulação em que o fluxo sanguíneo cerebral começa a ser diretamente relacionado com os valores de pressão arterial média, sem manutenção de um fluxo sanguíneo estável. Isso acontece nas situações em que há hemorragia subaracnoide, traumatismo craniano e outras situações que fazem com que haja a interrupção dos mecanismos de manutenção dessa autorregulação, falência dos mecanismos e, assim, há uma relação direta sem a estabilidade do fluxo sanguíneo cerebral, uma relação direta entre o fluxo sanguíneo e a pressão arterial média. E, assim, facilmente se atinge valores elevados de fluxo sanguíneo cerebral que vão fatalmente levar ao aumento da pressão intracraniana. Outro fator importante no controle da autorregulação é a regulação neurogênica. A vascularização cerebral é bastante inervada, porém a densidade de inervação se reduz com o calibre dos vasos. Existe a inervação colinérgica via gânglios fenopalatino e a adrenérgica via gânglio cervical superior. Existe a estimulação serotoninérgica e a ativação via peptídeo vasoativo intestinal. As vias intraaxiais são representadas, entre outros, pelo locus ceruleus e pelo núcleo dorsal da RAF. A inervação colinérgica, que é importante na proteção contra o hiperfluxo em estados hipertensivos, faz com que haja a manutenção do fluxo sanguíneo cerebral dessa forma. Porém, os receptores adrenérgicos podem influenciar de maneira a piorar o estado de perfusão no paciente em estado de choque. A hipotensão com liberação de catecolaminas endógenas pode fazer com que haja vasoconstrição no território já perfundido devido à hipotensão arterial. Isso foi demonstrado em estudos que mostram que a hipotensão por bloqueio adrenérgico reduz menos o fluxo sanguíneo cerebral que a hipotensão do choque. A inervação colinérgica, que foi estudada em animais demonstrando que pode induzir aumento do fluxo sanguíneo cerebral, é pouco clara no homem. A viscosidade também é importante no fluxo sanguíneo cerebral, apesar de não atuar sobre o mecanismo de autorregulação. Em indivíduos saudáveis ela tem pouca importância, porém em pacientes com isquemia focal, a redução de hematócrito que é um dos principais fatores de aumento de viscosidade sanguínea pode levar a melhor qualidade de fluxo sanguíneo em microcirculação e levando sangue de qualidade em territórios onde já há vasodilatação máxima devido à hipóxia e a possibilidade de diminuir a viscosidade sanguínea pode ser muito benéfica em pacientes que apresentem doença arterial oclusiva. Um estudo recente mostrou uma visão mais dinâmica da curva de autorregulação mostrando que, de acordo com influências que podem interferir no desvio da curva de autorregulação para a direita ou para a esquerda, essa faixa de autorregulação mostrou-se estável apenas numa faixa de cerca de 10 mmHg. Portanto, a variação para baixo ou para cima se mostrou bastante frequente mesmo na população voluntária sadia, o que pode mostrar que débito cardíaco, pressão arterial, atividade metabólica, pressão parcial de oxigênio ou de CO2 vão interferir de uma forma integrada na instalação, na apresentação dessa curva de autorregulação. Várias classes de drogas utilizadas em clínica, terapia intensiva e anestesia podem induzir a vasodilatação e a alteração do fluxo sanguíneo cerebral. Vasodilatadores, como nitropurciato de sódio, nitroglicerina, hidralazina e bloqueador de cálcio podem causar, pela vasodilatação que produzem, aumento desse fluxo sanguíneo cerebral e em pacientes que apresentam diminuição da complacência cerebral podem apresentar aumento da pressão intracraniana. A vasodilatação produzida por eles faz com que haja redução do limite inferior da autorregulação. O enalapril não age sobre o fluxo sanguíneo cerebral. Substâncias que agem sobre os receptores adrenérgicos também podem alterar esse fluxo sanguíneo cerebral. É sabido que o agonista beta adrenérgico aumenta o metabolismo cerebral. Isso pode levar a um aumento do fluxo sanguíneo cerebral pela manutenção do acoplamento metabólico. Porém, a alteração da pressão que esse agonista produz pode levar, eventualmente, a vasoconstrição compensatória e um efeito levar à diminuição do outro. Alterações da pressão arterial só vão ser importantes se, por acaso, os limites alcançados estiverem fora dos limites da autorregulação. Ou se a autorregulação estiver deficiente, como em casos de isquemia, hemorragia subaracnoide, trauma, uso de anestésicos voláteis associados e o uso dos vasodilatadores associados também. A utilização de anestésicos venosos, como foi mencionado já algumas vezes, leva à redução da taxa metabólica cerebral, com exceção da ketamina. E essas substâncias, por isso, levam à diminuição do fluxo sanguíneo cerebral. Hipnóticos, como propofol, etomidato, tionemutal, benzos jazepínicos, alidocaína, dexmedetomidina, todas essas substâncias reduzem a taxa metabólica cerebral e, por manterem o acoplamento metabólico, fazem com que haja queda do fluxo sanguíneo cerebral. A lidocaína, em um estudo, mostrou que, em doses de até 1,5 mg por kg de peso, vai produzir o mesmo efeito na redução da taxa metabólica cerebral e do fluxo sanguíneo cerebral que 3 mg por kg de tionemutal, com a vantagem de não induzir a hipotensão que o tionemutal pode induzir. A ketamina utilizada isoladamente pode elevar o fluxo sanguíneo cerebral. Porém, associado a agentes sedativos e hipnóticos, como propofol, e mantendo-se uma ventilação pulmonar adequada, não há elevação da PIC, geralmente, devido à associação das drogas que vão ter efeitos contrários e, assim, o efeito do aumento do fluxo sanguíneo cerebral da ketamina vai ficar obstruído pelo uso do propofol, por exemplo. A utilização de opióides, normalmente, não eleva o fluxo sanguíneo cerebral desde que se mantém a normocapnia. Se o paciente estiver ventilando adequadamente, eliminando o CO2, ele não vai apresentar aumento do fluxo sanguíneo cerebral. E todos esses agentes venosos mantêm o acoplamento metabólico. Os agentes voláteis, como já foi dito algumas vezes, eles reduzem a taxa metabólica cerebral com exceção do óxido nitroso. Porém, eles têm uma ação vasodilatadora direta. E essa ação vasodilatadora direta, dependendo da dose do anestésico volátil, pode levar a aumento do fluxo sanguíneo cerebral, apesar de reduzir a taxa metabólica cerebral. Em geral, doses de até 0,5 cam apresentam predominância da redução da taxa metabólica quando relacionado com a vasodilatação. Ou seja, a taxa metabólica cerebral é mais reduzida do que aquele efeito vasodilatador do agente volátil, portanto, não vai apresentar aumento do fluxo sanguíneo cerebral. Entre 0,5 e 1 cam, os efeitos se anulam, eles se equivalem. Portanto, também não vai haver alteração importante. E acima de 1 cam, a vasodilatação vai predominar. Em pacientes que apresentam diminuição da complacência, isso pode ser um problema. Esses agentes voláteis não alteram a resposta ao CO2. Se o paciente estiver ventilando normalmente, eles vão apresentar o efeito intrínseco deles, os agentes voláteis, e se por acaso houver aumento do fluxo sanguíneo cerebral em algum momento, e se for opção a hiperventilação para provocar a hipocapnia nesse paciente, essa hipocapnia vai provocar o seu efeito natural, que é a redução do fluxo sanguíneo cerebral. Importante lembrar que essa hipocapnia, se for a opção, tem que ser uma hipocapnia discreta com valores próximos de 32, 33 milímetros de mercúrio de PACO2, uma vez que a hipocapnia expressiva pode levar a efeitos deletérios, como já foi demonstrado em alguns ensaios. O aumento progressivo da concentração do agente volátil vai levar à redução progressiva da autorregulação. Outra coisa importante em relação não a drogas, mas a efeitos ou fatores que alteram a taxa metabólica e o fluxo sanguíneo está a idade. Há uma redução progressiva na taxa metabólica cerebral e no fluxo sanguíneo cerebral com o avançar da idade. Há, concomitantemente, uma redução do volume da substância cinzenta que pode ser a explicação para essa redução na taxa metabólica cerebral e, consequentemente, do fluxo sanguíneo cerebral. O sistema nervoso central não conta com uma circulação linfática igual à circulação linfática que existe na periferia do corpo. Apenas alguns vasos linfáticos nas meninges e a drenagem do líquido excedente do sistema nervoso central é feita através da produção de líquor, que funciona de maneira paralela, semelhante à função, a atividade de troca de substâncias com os tecidos e eliminação de dejetos sobre produtos de metabolismo, de maneira semelhante ao sistema linfático periférico. Por isso, foi denominado, foi apelidado de sistema glinfático. A produção do líquor é feita tanto a partir da produção pelo plexicoroide nos ventrículos cerebrais, laterais, terceiro e quarto, que produzem cerca de setenta por cento do líquor produzido por nós, e a produção transepidemal também. Existe uma circulação de cerca de dois ml por quilo de peso, algo em torno de cento e cinquenta ml de líquor, sendo que cinquenta por cento dele fica no cérebro e cinquenta na medula. Ele é trocado cerca de três a quatro vezes por dia e a velocidade de produção é maior durante o sono e durante a anestesia. A produção pode ser aumentada nos pacientes submetidos à anestesia com influrano e desflurano, e ela é reduzida em pacientes que recebem alotano e etomidato. A absorção reduzida pelo alotano e influrano e aumentada por isoflurano, fentanil e etomidato. Portanto, o pior efeito é aquele apresentado pelo influrano, que aumenta a produção e reduz a absorção, tendo a tendência a aumentar o volume encefálico pela maior quantidade de líquor mantido ali no sistema licórico inteiro. E o melhor resultado é o do etomidato, que pelo menos em animais, mostrou que há uma redução na produção e um aumento na absorção. Então, em pacientes que têm menor complacência cerebral, o etomidato seria uma droga que protegeria tanto em relação à produção do líquor quanto à sua absorção. O trajeto do líquor é bastante interessante, ele é produzido pelos plexos coróides dos ventrículos, como foi dito, ventrículos laterais, o terceiro e quarto ventrículo. A partir dos ventrículos laterais, ele é drenado pelos forames de morro, indo desembocar no terceiro ventrículo. E do terceiro ventrículo, através do aqueduto de Silvius, ele cai no quarto ventrículo. Do quarto ventrículo, ele é drenado por três orifícios, dois laterais, que são os orifícios de Lusca e o medial, que é o de Magendie. Deles, o líquor ganha a cisterna magna e, assim, todo o sistema subaracnoide periférico da periferia encefálica e também do líquor medular. A parte anterior da drenagem, ela acende para banhar os hemisférios e a parte posterior tem direção medular, direção caudal. Depois de circular, eles são absorvidos através das granulações e velocidades aracnoides, ganhando o seio sagital e transverso. Dali, ganhando, então, a difusão através dessa rede vascular dos seios sagital, transverso e outros, como vai ser visto depois, na circulação central, através das veias jugulares internas. Também, uma parte desse líquor, ele ganha os nervos olfatórios, o bulbo olfatário, indo drenar o bulbo olfatório, de onde, através da lâmina cribiforme, vai ser drenado pelos linfáticos nasais. As funções do líquor são extremamente importantes, tanto no suporte mecânico quanto bioquímico e também na excreção e eliminação de substratos, subprodutos do metabolismo, como foi dito. A barreira encefálica mantém diferenças entre o líquor e o sangue, devido à dificuldade que tem a passagem de substâncias com grande peso molecular, substâncias polares e substâncias pouco lipossolúveis. Junções justas entre as células dos endotérios dessa circulação cerebral, assim como a presença dos pseudóptos, dos astrócitos, produzem fenestrações máximas na ordem de 6 angstrons, enquanto nos capilares periféricos do corpo, essas fenestrações são da ordem de 75 angstrons, quase mais de 11 vezes maior em diâmetro. Então, a barreira encefálica, além de proteger contra a penetração de agentes infecciosos, produz também essa barreira contra substâncias que não são desejáveis na sua introdução no parênquima do sistema nervoso central. Aqui podemos ver as relações anatômicas entre as vias de produção e de condução do líquido céfalo-hackidiano. À esquerda, a relação de um dos ventrículos laterais, aqui visto o ventrículo lateral esquerdo, já que estamos observando o lado esquerdo do paciente representado nesse esquema desenhado, e o forame de moro drenando do ventrículo lateral para o terceiro ventrículo, o terceiro ventrículo próximo ao hipotálamo, mostrando ali a hipófise à esquerda, na continuação da sua representação, e na continuação, descendo ali do terceiro ventrículo, o aqueduto de Sils, o aqueduto mesencefálico, que vai drenar para o quarto ventrículo, e do quarto ventrículo a continuação através do canal central da midura espinhal, e a representação da drenagem do líquor para a cisterna magna, e também a relação do quarto ventrículo com o cerebelo. À direita, demonstração esquemática também do local de produção nos ventrículos, daquele líquor que é produzido ali, cerca de 70% do líquor que é produzido, então, como foi dito, é produzido nessas regiões. Ventrículos laterais, terceiro e quarto ventrículo, que após o trajeto, a sua via de passagem até o quarto ventrículo, é drenado ali, vai circular por todo o sistema nervoso central, sendo absorvido via velocidades ou grânulos aracnoides, vai passar para o seio sagital, e dali seguir a circulação venosa central. E quando a falência do fluxo sanguíneo cerebral, a falta de um fluxo sanguíneo cerebral suficiente para satisfazer as necessidades metabólicas da célula, o que acontece é a isquemia, que vai levar à perda da capacidade de fornecimento de energia para o funcionamento de proteínas transmembranas, como as bombas de sódio e potássio ATP dependentes, que vão permitir, então, a entrada de grande quantidade de sódio, e esse sódio penetrando na célula vai induzir a sua despolarização. A entrada de cálcio também vai produzir uma série de efeitos deletérios. A despolarização vai provocar nessa célula, na membrana pré-juncional, a entrada de cálcio devido à abertura dos canais de cálcio voltagem independente, e esse cálcio, quando entra na célula, ele induz a aproximação de vesículas pré-sinápticas contendo os neurotransmissores, como, por exemplo, o glutamato. O glutamato, ao ser despejado por esse caminho na fenda sináptica, vai induzir a estimulação dos receptores NMDA e AMPA na membrana pós-sináptica, que vai fazer com que essa membrana pós-sináptica receba uma quantidade grande de sódio e de cálcio também. Esse sódio vai induzir a entrada de água na célula provocando o edema intracelular e mitocondrial. O cálcio que penetra na célula vai estimular enzimas que vão, em última análise, ativar, segundo os mensageiros, como o trifosfato de inositol e o diacilglicerol, fazendo com que haja mais entrada de cálcio nessas células, ativação de canais de cálcio de organelas intracitoplasmáticas, como o retículo endotelial, que vai aumentar ainda o pulo de cálcio no interior do citoplasma da célula. O sódio que entrou e provocou esse edema é chamado de edema citotóxico. E o cálcio, entrando em grande quantidade no citoplasma, vai ativar uma série de proteases e lipases, proteases que vão destruir o esqueleto celular, a actina do mecanismo contrátil das células contráteis, que vão induzir também a ativação de lipases, que vão produzir aumento da quantidade de fosfolipase A2, que vai metabolizar o ácido araciduônico, aumentando a produção de prostaglandina radicais livres de oxigênio, provocando inflamação e ativação de células pró-inflamatórias e de plaquetas, que vão induzir também a formação de agregados plaquetários, piorando a circulação ainda mais. Todo esse contexto vai invariavelmente levar à morte celular, caso não seja estabelecido um tratamento adequado, numa forma precoce, antes que haja a entrada dessa grande quantidade de íons indesejáveis, pelo menos nessa quantidade, no interior da célula. Além disso, a falta de oxigênio devido à redução do fluxo sanguíneo cerebral faz com que haja uma predominância de glicose anaeróbica com produção de grande quantidade de lactato, induzindo a acidose também. Pacientes que apresentam hiperglicemia antes da instalação desse processo todo apresentam uma evolução pior, mas rapidamente devido à maior quantidade de substrato para a glicose anaeróbica, já que a hiperglicemia com pouco oxigênio vai ser uma matemática que vai gerar a glicose anaeróbica com muito mais intensidade, piorando o desfecho com a lactose mais intensa. A ativação da oxigênio nítrico sintetase também vai aumentar a quantidade de oxigênio nítrico que vai ser transformado em outra peroxidase, que é considerada uma substância assassina, fisiologicamente falando, inclusive é uma substância utilizada pelos macrófagos nos fenômenos de fagocitose. Uma coisa importante na definição fisiológica, fisiopatológica dessa morte celular é a diferenciação entre necrose e apoptose. A necrose é um processo que segue mais ou menos a linha do que foi comentado até aqui e a apoptose que é, como foi descrita, a morte celular programada geneticamente. Então ela vai acontecer, todas as células têm a informação genética do seu tempo de vida, porém esse processo pode acelerar os processos de apoptose por indução de substâncias chamadas substâncias pro-inflamatórias, liberação de citocromo C pela mitocôndria devido à grande quantidade de cálcio que penetra nessa célula e vai ativar substâncias chamadas pro-caspase-9, que vai ativar uma outra substância, caspase-3, que em última análise vai ativar as proteínas pro-apoptoicas. A diferença é basicamente bioquímica e a diferença muitas vezes é difícil de perceber, mesmo nos estudos mais detalhados. Inclusive alguns estudos sugerem que entre necrose e apoptose há uma diferença logística e temporal em que uma pode levar à outra e muitas vezes as duas se encontram associadas nas mesmas células ou no mesmo tecido que está apresentando a hipóxia severa. Esses fenômenos acontecem então quando há redução do fluxo sanguíneo cerebral e é importante lembrar que abaixo de 20 ml por 100 gramas de tecido cerebral por minuto acontece um alentecimento do eletroencefalograma que já é um pronúncio de que a coisa não vai bem. E se há uma progressão nessa redução do fluxo sanguíneo cerebral e se atinge valores em torno de 15, por exemplo, a supressão eletroencefalográfica já é uma realidade. Abaixo de 6, essa disfunção de membrana já é extremamente grave, com perda de potássio provista celular e morte celular sem recurso. A lesão instalada inicialmente no ponto de maior sofrimento pela hipóxia gera uma isquemia focal e uma região perifocal chamada região de penumbra que, apesar de não ter mais o recurso da autorregulação, ainda é uma região viável. Portanto, nos pacientes que começam a apresentar a hipótese ou a admissão importante do fluxo sanguíneo cerebral, a importância da emergência em se tratar esse estado de hipofluxo é importante para que se consiga recuperar essa região de penumbra, uma vez que a região que necrosou ela não vai ter mais retorno. O assunto é muito vasto e alguns aspectos foram abordados um pouco superficialmente. Para os interessados, temos vídeos relacionados à fisiologia celular, denominado neurofisiologia celular, fisiologia do sistema nervoso central, neurofisiologia global. O estudo do líquor foi melhor desenvolvido no vídeo pressão intracraniana e a medula foi apresentada no vídeo chamado medula espinhal. Se houver interesse, convidamos a visitar o nosso canal. Muito obrigado. Essas foram as nossas fontes. Terminamos aqui o vídeo sobre neurofisiologia cerebrovascular. Espero que tenham gostado do conteúdo. Muito obrigado. Tchau. Tchau.